Bom, vamos lá. Meu nome é Angelo Belchior, eu sou Microsoft MVP em Windows Platform. E qual que é a nossa ideia aqui? A gente, acho que essa época, essa era que nós vivemos é a, não tem momento melhor para desenvolver mobile. Acho que talvez esse seja o ponto fundamental. Então, é por isso que todos nós estamos aqui. Então, quando a gente começa a pensar em desenvolvimento mobile, a gente começa a enfrentar algumas questões importantes aí. Como por exemplo, o fato da gente ter hoje, basicamente, três plataformas de desenvolvimento. A gente tem o Android, a gente tem o iOS, a gente tem o Windows 10. A gente não costuma mais falar Windows Phone, porque o Windows Phone, na verdade, ele é apenas a versão do Windows 10 que roda num aparelho que, por coincidência, é um smartphone. Mas você pode ter o Windows 10 no HoloLens, no Xbox, no Raspberry Pi, qualquer lugar que rodar o Windows 10 lá, você pode dizer IoT, enfim. Isso também é mobile. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente pensa sempre em mobile, celular, tablet, mas tem muito mais além do que isso, né? Então, você imagina o seguinte, eu preciso hoje, dentro da minha empresa, criar um app. Eu preciso atingir o maior público possível. Eu faço só para Android? Ou eu posso pensar também em fazer para Windows Phone e iPhone? Qual que é o custo disso? Eu tenho 80%, uma base de 80% de Android. Eu posso ignorar lá os 17% de iPhone? Ou não? Certo? Será que, às vezes, se o meu app pode rentabilizar, o meu app iOS, pode ser que ele rentabilize tanto quanto o iPhone, mesmo que a base de usuários seja tão discrepante? Porque talvez a base de usuários iPhone seja mais fiel e compre mais e pague mais. E eu vendo publicidade, e eu vendo serviço, então eu preciso ter nas duas plataformas. Essa pergunta, e o Windows Phone? Só smartphone. Mancada, não. Não, está crescendo ainda, pessoal. Há seis anos, está crescendo. Talvez a gente encontre aí uma saída para o Windows Phone. Não, brincadeira. Quem usa o Windows Phone aqui? Eu fazia uma piada antigamente, que geralmente a gente fazia com pessoas, só um levantava a mão e falava, vamos fazer uma vaquinha e comprar um Windows Phone. Não está dando mais não, velho. Se fazer uma vaquinha e o pessoal aqui comprar um Android, um smartphone de verdade, ferrou. Vocês conseguem ser felizes usando o Windows Phone? Não precisa responder agora. Mas a ideia é a gente apresentar uma solução. Então, existem várias soluções, o Vitor está aqui também, ele vai falar sobre uma coisa bem legal também, que é de desenvolvimento multiplataforma. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre Xemarin, né? Quem me acompanha nas redes sociais, no ManoKnight, sabe que eu só falo disso. Às vezes eu falo um pouco de merda também, mas faz parte. Mas o desafio é você criar um app que eu consiga atender Android, iOS e Windows Phone. Porque como que é o desenvolvimento hoje? Eu tenho três equipes separadas. Três equipes, imagina, para ser mantida dentro de uma empresa, isso é um custo muito alto. Às vezes eu não tenho condições de fazer isso. Às vezes eu lanço o app, por exemplo, em uma plataforma só, para ver se eu engajo ele, para ver se eu rentabilizo ele, para depois lançar para outra plataforma. Talvez isso para uma empresa não seja tão interessante, porque se você precisa de uma quantidade muito grande de usuários para usar, você precisa ter ele em todos os lugares. E como é que eu resolvo isso? Certo? Então hoje eu vou apresentar uma plataforma para vocês. Quem é que conhece Xemarin? Olha, rapaz. Quem é que usa Xemarin? Caramba, velho. Que legal. Pouca gente. Certo. Mas o que é o Xemarin? O Xemarin é uma plataforma free, importante, open source, que permite você utilizar toda a nossa plataforma .net por trás, né? Para desenvolver códigos, para desenvolver apps para Android, iOS e Windows Phone. Então, a ideia do Xemarin é que ele é uma forma de você, com uma mesma base de código, você criar três apps, você entrega. Qual que é a diferença disso para você ter três equipes? É que eu posso ter uma equipe só de .net que vai resolver esse problema para vocês. É claro que assim, não basta saber ser Sharp. Você precisa entender um pouco o mundo mobile. Mas o caminho, digamos assim, para você já engajar isso, para você entrar e desenvolver seu app, vai se reduzir, vai ficar menor. Então, você consegue entregar um produto para as três plataformas de uma maneira mais rápida. Isso, hoje em dia, é o que faz a diferença. O legal é que por ser .net, .net está em todos os lugares, está rodando em tudo quanto é lugar. Ele usa o Mono. Quem conhece o Mono aqui? Certo? O Mono é a implementação do .net para rodar em plataformas não Windows, né? Digamos assim, ele roda no Windows também, mas ele foi feito, obviamente, para rodar em sistemas operacionais bons. Oi? Ah, desculpa. Obrigado pelo feedback. Eu acho que ela usa o Windows, ela não gostou da piada. Tudo bem, então o Mono é a plataforma que foi feita justamente para levar o .net para o mundo não Microsoft, digamos assim. E por isso, você consegue reutilizar toda a sua plataforma de desenvolvimento, como, por exemplo, Visual Studio, todas aquelas ferramentas que a gente tem hoje já, para desenvolver apps para Android e iOS. Curioso, né? A gente dentro do Windows consegue fazer, por exemplo, um app para iOS. Para iOS. A gente dentro do Windows consegue fazer um app para Apple TV, por exemplo. Então, o Mono permite isso com o Xemarin. Beleza, pessoal? Estou falando devagar agora? Obrigado. Então, esse é o desafio, né? Você tem três linguagens de programação totalmente diferentes. Na verdade, a gente tem quatro ali, porque a gente tem o Objective-C também, né? A gente tem, ali no primeiro quadrante, para desenvolver a iOS, eu preciso de Xcode, linguagem de programação bizarra, que é tão interessante que a Apple já criou o Swift. Desculpa, o Xcode é a IDE, perdão. A IDE, para você desenvolver. O Objective-C é aquela linguagem bizarra, né? Quem não teve a oportunidade de ver, não perca tempo, vá para o Swift. Swift, sim, é uma linguagem muito legal. No meio Android, a gente tem o Eclipse. Nós temos também o Android Studio. O Eclipse já quase ninguém usa para desenvolver para Android. E nós temos o Java, que aí já está há milhares de anos aqui rodando bem. E no Windows, a gente tem a dobradinha. C Sharp com Visual Studio. Eu posso fazer em VB? Mancada, né? Então, qual que é a grande sacada do Xamarin, né? Quando a gente olha assim, a gente percebe que a base toda dos meus três apps está sendo compartilhada. Significa que todas as regras que eu tenho no meu código, no meu app para ele funcionar, estão sendo compartilhadas entre iOS, Android e Windows Phone. Então, o meu app, por exemplo, ele acessa um API da web, ele baixa esse JSON, ele serializa o JSON naqueles meus objetos, eu faço alguma regra de validação, eu faço alguma decriptografia, uma criptografia, eu faço algum cálculo, eu faço alguma outra consulta, eu gravo num banco SQLite, eu faço todo esse trâmite. Tudo isso é centralizado. E a gente pode notar, por exemplo, que em cima tem uma camada fina, que são as features específicas para o device. Por quê? O Android, por exemplo, ele não tem aquele anel de validação lá, o iTouch, que o iPhone tem. São features diferentes. O Windows Phone trabalha com aqueles azulejos, os tiles. Me criticaram quando eu fazia isso no MVA, mas a tradução é tile, não é Marlon, tile azulejo, pô, vi lá no Google Translator. Então, você não consegue fazer isso, por exemplo, no iPhone. Então, tem coisas específicas que você vai conseguir utilizar escrevendo em C Sharp. Isso que é legal. Então, se eu preciso utilizar, por exemplo, o Touch ID para fazer uma validação de segurança no meu app, no iPhone eu consigo. E eu posso adotar uma estratégia que a validação no Windows Phone seja feita pela retina, porque os novos Windows Phones vêm com a validação de retina. Então, eu não perco as funcionalidades principais de cada dispositivo. Eu consigo utilizar. E digamos que eu consigo ali 70% compartilhar minha lógica, e o resto eu customizo conforme a minha necessidade. Essa aqui é um bom exemplo disso. E qual que, na verdade, é a anatomia de um aplicativo feito em Xemarin? Então, lá eu tenho minhas entidades, minha camada de validação, criptografia, regra de negócio, eu trabalho com JSON, XML, meu banco, está tudo compartilhado. Em cima, eu faço as partes específicas. Agora, um parênteses que é interessante. Quais partes específicas além dessas features? A interface visual eu posso fazer nativamente. Posso usar lá o XML do Android, eu posso ir lá no Google, copiar e colar o XML do Android, jogar dentro lá no meu Visual Studio, jogar dentro do meu Xemarin Studio, e a interface vai funcionar normalmente. Eu tenho o StoryBird também, StoryBird, Bird é outra coisa, Bird do iOS também funciona normalmente. E no Windows Phone, a mesma coisa. Importante sempre destacar que todas as APIs existem no Xemarin, mas você consegue utilizá-las usando o C Sharp. Então, essa é a grande sacada. Eu não saio em nenhum momento do mundo C Sharp, do mundo .NET, para utilizar alguma feature específica, tanto de iOS quanto do Android. Windows Phone não precisa porque já é nativo, né? Certo? E aí vem, você fala, porra, legal, 70% da base de código eu compartilho, eu posso utilizar as APIs específicas, mas e se eu quisesse compartilhar a tela? Bacana, a gente tem um framework que faz isso para você, chamado Xemarin Forms. O Xemarin Forms, ele permite você escrever a tela uma vez só, e o Xemarin vai compilar essa tela para a tela nativa de cada plataforma. Certo? Então, você consegue compartilhar praticamente tudo. Você consegue fazer um app sem escrever uma linha de código específica para cada plataforma. Isso é legal. Porém, ele utiliza o que eu chamo de o mínimo denominador comum. Imagina, em todas as plataformas eu tenho uma caixa de texto, certo? Todas têm a caixa de texto. Um botão, uma lista, um label. Isso é normal para todas. Então, ele pega as features que são idênticas de cada plataforma e expõe isso para você. O que pode ser uma limitação. E é o ponto que você tem que entender em que momento eu uso os Xemarin Forms ou não. Mas um aplicativo que não seja de loja, o que a gente chama de line of business, que é muito recorrente, se vocês andarem em bares, restaurantes, você vê que o pessoal já está fazendo atendimento em tablets. O pessoal está fazendo, você digita seu CPF em um tablet, ele automaticamente já registra a sua compra ou a fidelidade. Tudo isso é mobile também, tudo isso pode ser escrito em Xemarin. E é uma saída legal, tem um mercado muito grande para isso. Então, talvez o Xemarin Forms, nesse caso específico, consiga te atender. Beleza? E qual que é a anatomia? Funciona da mesma maneira. A diferença é que a gente compartilha ali no centro a interface visual. O Xemarin e o MVVM, que é uma técnica de programação para você escrever as telas de maneira mais simples. E talvez o indiano vai falar um pouco sobre isso. Certo? E por que isso? Porque o C Sharp, sem dúvida nenhuma, é a melhor linguagem para desenvolvimento mobile hoje. Sem dúvida nenhuma. Não é polêmica. Não quero criar polêmica nenhuma aqui. Hoje. Mas, para quem trabalha com Unity há um tempo, já utilizava o C Sharp, por exemplo. E é importante destacar que tudo que você pode fazer usando o Objective-C, Swift ou Java, você consegue fazer utilizando o C Sharp de maneira mais rápida e fácil. Porque se você for analisar a versão do Java que a gente tem para o Android hoje e comparar com as features que tem no C Sharp, chega a ser triste. Você hoje tem no C Sharp a Sync e a Wait. Para quem trabalha com mobile, é muito importante entender. Eu tenho certeza que o indiano vai falar sobre isso hoje. O porquê que eu tenho que trabalhar de forma síncrona. Qual que é o jeito certo e qual que é o jeito errado de se trabalhar. Porquê que eu não posso travar o meu app para, de repente, dar aquela impressão que ele travou. Passou alguns segundos, o Android já rala ele de lá e fala, não. Isso, às vezes, é uma thread que você deixou lá. Quando você começa a trabalhar com thread em Java, você vê o sofrimento. Com o C Sharp, não. São, basicamente, duas palavrinhas lá que você faz o negócio acontecer de forma síncrona. Você tem o link. Quem usa C Sharp aqui? A maioria. Quem usa link, por exemplo? Todo dia. Então, você consegue usar o link lá também. Eu tenho uma lista, uma array, eu quero fazer um filtro simples. Eu consigo aplicar o link lá. Maravilha. Faz isso na mão, por exemplo, em Swift. O Swift seria até mais fácil fazer porque tem a parte de closers. Mas faz isso em Java. Você tem que implementar 10 interfaces e baixar 3 JVM, 2 SDKs e os patches de segurança. Você instala o Java, vem o Oracle junto. Você aproveita e já faz um banco de dados lá dentro. Não, brincadeira. E outra coisa mais interessante é que o C Sharp, a plataforma .NET como um todo, hoje é totalmente gratuita. Totalmente free, totalmente open source. Está no GitHub. Quem usa GitHub aqui? A maioria. Então, está lá. E o legal que você pode entrar lá, por exemplo, essas aqui são as features que já incluíram no C Sharp 6, que é a versão atual, saiu há pouco tempo. Se vocês navegarem no código, vocês vão ver lá que eles já estão discutindo as próximas features. Já existem do C Sharp 7. E o time está lá discutindo com a comunidade. Então, você entra, você consegue ver o debate. O pessoal falando, o pessoal dando propostas, o pessoal comentando a respeito. E é um papo de alto nível. Você vê que a comunidade está engajada. Isso é muito bom porque mostra que está no caminho certo. Quanto mais aberto, quanto mais pessoas participando, melhor você transforma o produto. As features saem mais rápidas. O C Sharp 7 já está quase batendo na porta. Beleza? Vamos para o demo agora. Essa é a parte mais prática. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer pergunta? Abre para a pergunta. Não? O primeiro demo que eu quero mostrar são os samples da própria Zemarin. Ops. Vocês conseguem enxergar? Não sei se eu consigo ajudar muito aqui. Essa aqui é uma aplicação iOS feita em Zemarin. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas na parte aqui superior, eu tenho o system.xml, por exemplo. Da onde que vem essa biblioteca? Alguém saberia? Quem mexe com o .NET aí? É a mesma biblioteca que a gente utiliza na plataforma .NET como um todo. De repente você faz um projeto AspNet, ela está lá. É a mesma biblioteca. E isso é uma coisa bacana. Às vezes você já tem um conteúdo escrito, já tem uma biblioteca já escrita, você consegue adicioná-la aí. Certo? O máximo que você talvez precisa fazer é transformar em PCL, que é Portable Class Library. Que é uma biblioteca específica para ser compartilhada em várias frentes. Você pode fazer em Mobile, Silverlight, que é falecido. Mas esse tipo de biblioteca vai permitir você compartilhar o seu código. Certo? Então, basicamente eu tenho aqui também, por exemplo. Quem mexe com a iOS aqui? Alguém mexe com a iOS? Por exemplo, esse aqui é o AppDelegate. Eu tenho uma classe chamada UIApplicationDelegate no iOS. E vocês podem notar que ela está aqui. Só que qual é a diferença? Só que ela está escrita do jeito C Sharp. Qual é o jeito C Sharp? Você tem lá, tem que começar com letra maiúscula, no Objective-C também. Mas ele transforma, digamos, a semântica para o C Sharp. Mas todas as APIs que a gente tem do AppDelegate, a gente consegue utilizar lá. UIWindow, a gente tem lá ViewController. A gente tem todas essas APIs disponíveis para a gente. Então, a gente não perde absolutamente nada. Eu consigo acessar tudo o que eu quero. Certo? A gente tem, por exemplo, o InfopList. Certo? Que é aquele arquivinho que você faz uma porção de configurações. Isso é plataforma iOS. Se você abrir hoje no Xcode, você vai ver esse arquivo lá. É o mesmo. Se você quiser, você pode copiar e colar ele aqui também. Não tem problema nenhum. Então, ele vai ser interpretado da mesma forma. Certo? Eu tenho também o arquivo main. Mesmo esquema que funciona, dando o iApplication.main, passando. Funciona do mesmo jeito. Quem está acostumado com iOS, você sabe que funciona da mesma maneira. E aqui eu tenho a ViewController. Certo? Aqui eu tenho toda a ViewController. Esse app, ele mostra o mapa. E vai mostrar a temperatura em alguns lugares dos Estados Unidos, se não me engano. Enquanto ele carrega aí, como é que é feita essa mágica por trás, se vocês perguntam. Imagina que todo o código que eu pego em C Sharp, ele vai compilar, ele tem um compilador, que vai compilar da forma nativa para a plataforma iOS. Ele compila e transforma C Sharp, digamos, no bytecode, que é usado na plataforma iOS. Então, a gente tem aqui um app com mapa, que mostra aqui para a minha temperatura. Certo? Tranquilo, fluido. Sabeu? Eu acho que ele, conforme ele vai carregando, conforme a gente vai navegando. Deve ter mais alguma coisa aqui no Canadá. Não tem. Está aqui. Tudo de boa. Certo? Então, eu consigo fazer um app de alta performance. Opa, tirei aqui, não era para tirar. De alta performance, utilizando as mesmas APIs, utilizando toda a mesma base de código compartilhada, e ter um resultado como esse. A gente consegue, por exemplo, armazenar as informações no SQLite. Quem usa SQLite aqui? Quem já ouviu falar do SQLite? Bom, a galera. É o SQLite que você conhece. Certo? A gente apenas adota algumas estratégias para usar e-mobile. Porque como eu vou centralizar minha base de código, e o banco de dados é algo compartilhado, o que eu preciso fazer? A estrutura de pastas de Android, Windows Phone e iOS é completamente diferente. Eu preciso apenas informar para o meu app que eu estou no Android, e eu preciso gravar o meu banco de dados nesse caminho aqui. Eu estou no Windows Phone, o caminho é esse. E no iOS, o caminho é esse. A gente está falando, basicamente, de uma injeção de dependência. Certo? Quem conhece aqui a injeção de dependência? Quem trabalha? Legal. A gente trabalha muito com injeção de dependência justamente para compartilhar esse tipo de código. Eu criei minhas interfaces na minha base. Certo? Em cada plataforma eu especifico o meu código que vai precisar ser executado. Ok? Vamos navegar um pouco mais pelo código? Certo? Se tiver pergunta, pode levantar a mão, fique à vontade. Tem minhas imagens, meus resources, tudo aqui do jeito que funcionaria. Se vocês abriram o projeto no Xcode, vocês veriam que seria a mesma estrutura. Certo? XDB. Aqui está a conexão com o banco. Opa, deixa eu abrir aqui. SQLite. Ah não, esse aqui é o banco. Estou clicando no banco e ele não abre. Beleza? Vamos lá. Agora vamos ver como isso funciona dentro do Android. Opa, deixa eu só setar esse cara. Esse aqui é um exemplo mais legal, mais completo. Mesmo esquema. A gente tem um banco de dados SQLite. A gente tem um banco de dados SQLite a sync. Usando a sync e a wait. Isso que é bacana. Usando as nossas tasks e tudo mais. A gente tem a mesma estrutura. Vamos mostrar os pacotes aqui. Newtonsoft.json Quem conhece esse pacote aqui? O que ele faz? Trabalha com JSON? Eu serializo um JSON para um objeto e vice-versa? Exatamente. Se você abrir um projeto AspNet hoje, em qualquer lugar aí, que roda em qualquer lugar agora, o que você tem? Você baixa esse cara e você usa. É o mesmo cara usado. Então é legal. Se você tem aquela sua classe lá que já faz parte dos seus poucos, dos seus DTOs, e fala, porra, eu quero usar isso no app, eu consigo fazer isso. Eu consigo usar a mesma biblioteca que serializou no back-end para desserializar no front-end. Eu consigo, inclusive, utilizar a mesma parte de código que está no back-end dentro do meu app. Porque essa é Sharp. Essa é a grande diferença. Você imaginou você compartilhar seu código, inclusive, com back-end? Eu não estou falando mais de compartilhar o código entre iOS, Windows Phone e iPhone. Eu estou falando para compartilhar também com back-end. Certo? Se você, depende da forma que você estruturar, expondo, por exemplo, as suas camadas lá de seus DTOs, as suas regras, algumas validações. Nem sempre a gente vai precisar bater no servidor para fazer uma validação. Eu posso pegar essa DLL que só tem as validações, mandar para o meu app e eu valido lá. Então é o mesmo assembly, o mesmo arquivo físico, digamos assim. Essa é a grande sacada. Beleza? Navegando mais aqui, a gente tem o mesmo esquema. Fragments. Quem manja de fragments, quem manja de Android, está aqui. Certo? Minha pasta de resources. Mesmo esquema. Toda aquela porrada de pasta de resources. A gente tem aqui, layouts. Certo? Está tudo aqui, bonitinho. Deixa eu abrir aqui um XML aqui. Vamos abrir aqui o source. Está aqui. Eu não inventei esse, o Xemarin não inventou esse linear layout. É o mesmo. Se você ir na documentação do Google hoje, pegar um arquivo de exemplo de tela, copiar e colar aí, é o mesmo. É o mesmo. Usa a mesma estrutura, as mesmas APIs, ele usa a mesma coisa. Certo? Vamos lá. A gente tem também aqui, deixa eu pegar aqui uma activity. Deixa eu tentar achar uma activity aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar um fragment qualquer aqui. Aqui. Por exemplo, um fragment. Ele herda de quem? Ele herda de fragment. Essa classe existe no Android. É a mesma coisa. E como é que a mágica é feita no Android? No Android é um pouco diferente do iOS. No Android roda em uma virtual machine. Você tem lá a virtual machine dentro do Android rodando. E seu app roda seguindo essa premissa. O Xemarin, o que ele faz? Ele embute uma virtual machine mono dentro. E faz com que o seu app rode lá em cima do mono. E o mono faz acesso diretamente ao kernel do Linux, do Android. Então, é um negócio muito baixo nível. Que garante uma performance muito boa. A diferença é que o seu app, ele vai com pelo menos um mega, e meio a mais. Que é justamente essa virtual machine embutida. Talvez isso não faça tanta diferença para você. Sobre com um mega, dois mega a mais. Pode ser que dependendo da sua situação, você vai precisar que ele saia do tamanho muito menor. Mas aí vale a pena você ponderar esse tipo de coisa. Então, a gente tem ali um TextView. Quem é esse TextView? Uma biblioteca do Android. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente ver a estrutura do... TextView, que é a de View. Que tem todas lá. ViewTreeObservable. Todos os listeners. iJavaObject. Certo? Essa aí na verdade é uma classe do próprio Xemarin. Para ele trabalhar. Mas está tudo lá. Todas as propriedades que você teria no Android, você tem aqui. Tudo que você teria em iOS, você teria aqui, utilizando no C Sharp. Isso que é algo sensacional. Certo? Vamos rodar isso aqui. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. O microfone para o rapaz ali. Enquanto o emulador do Android abre aqui, e a máquina chora. Oi. Como eu gerencio dependência entre as plataformas? Desculpa, não entendi. Como eu gerencio as dependências entre as plataformas? Dependência de arquivo? É, de biblioteca, essas coisas. Você instala via Nugget. Normalmente. Então, essas bibliotecas, enquanto ele vai abrindo aqui, são pacotes Nuggets que você instala. Certo? E aí, imagina que você criou a sua PCL, sua biblioteca que vai ser compartilhada. Códigos específicos, o que você faz? Você expõe interfaces nessa biblioteca. Por exemplo, GPS. Todos os devices têm GPS. Só que a API de GPS do Android é diferente do iOS, que é diferente do Windows Phone. Mas eu faço dentro da minha base, uma interface chamada GetGPS, por exemplo. AI-GPS. Eu vou referenciar esse meu código no projeto de Android, iOS e Windows Phone. Certo? Quando eu mostrar os demoriformes, vocês vão ver que vai ficar mais claro. E dentro de cada plataforma, eu implemento essa interface. Certo? Faço a implementação, escrevo a chamada específica da geolocalização para cada plataforma, e depois eu injeto esse cara. A gente tem vários frameworks de injeção de dependência. Ou você pode injetar na mão também. Dependendo, você pode, no main da sua aplicação, passar esse cara ou fazer outro tipo de estratégia. Injeção de dependência, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes trabalha com reflection para fazer isso. E isso pode se tornar lento. Por isso que eu acho que, às vezes, você fazer na mão pode ser uma saída interessante. É claro que se você tiver uma porrada de injeção de dependência para fazer, você pode ter algum tipo de perda de performance. Entendeu? Então, é bom ponderar. Mas, basicamente, é isso. Beleza? Vamos ver aqui se abriu. Opa! Então, esse aqui é o app que eu falei para vocês. É um joguinho, não um jogo da forma que a gente conhece, mas onde você se cadastra, você entra aqui e você vai navegando nele e falando, respondendo algumas perguntas, por exemplo, sei lá. e ele vai dizendo para você se está certo ou se está errado. Você vai jogando, você vai avançando, etc. Veja que você tem todos os componentes e detalhe, material design. Outra coisa importante dizer, as pessoas falam, porra, mas o Xemarin resolve algum problema de plataforma? Sei lá, eu precisei uma vez fazer uma linha de alturas diferentes no iOS. No Xemarin tem como resolver? Não. Por quê? Porque ele utiliza a mesma API que o iOS utiliza. Se lá é um parto para fazer, no Xemarin também vai ser um parto para fazer. Não tem como fugir. Inclusive, se na sua API do Android, por exemplo, tiver um bug e você chamar lá dentro do Xemarin, o bug vai estar lá também. Por quê? Porque ele utiliza a mesma plataforma. Então, não tem por que a Xemarin corrigir esse tipo de coisa. O que ela faz é pegar alguns métodos que ela acha que podem ser assíncronos ou que podem ser escritos de maneira mais enxuta, como por exemplo, findViewById, que você tem que dar um cast nele depois. Ele já passou com generics. FindViewById, generic, TextView, passa o ID e ele já jogou no TextView. Ao invés de você fazer um S, TextView. Essa é a diferença. Mas corrigir esse tipo de erro nem dá. Por quê? Quando você tem uma biblioteca em Java, quando você tem uma biblioteca em Objective-C ou Swift, o que a Xemarin faz? Ela pega e cria um wrapper bem fininho para acessar, mapeando cada propriedade, cada método dessa biblioteca. É uma classe muito simples que simplesmente eu decoro lá e falo, essa classe aqui vai se chamar TextView, mas no jar, esse é o endereço dela, TextView, o parâmetro aqui é esse. Então, quem trabalhou com Windows há muito tempo e precisava acessar as APIs do Windows, lembra que a gente queria uma classe de C Sharp lá e mapeia falando DLL Import e tal, tal, tal? O processo é basicamente o mesmo. Então, eu não tenho nenhum tipo de código injetado ali que faça algum trâmite entre o código do C Sharp e o código do Java. Apenas um mapeamento um para um. Certo? Aí você pergunta, bom, mas a minha biblioteca em Java, eu consigo utilizá-la? Consegue? Porque essa técnica que a Xemarin criou chama-se Binds. Eu crio Binds, não confundam Binds com MVVM, Bind, que a gente vai ver. Esse Bind é justamente fazer, é se depara das propriedades que eu tenho, dos métodos que eu tenho na minha biblioteca, seja Android ou iOS, para o C Sharp. Simples assim. Então, você consegue, por exemplo, utilizar uma biblioteca de... o Google GCM. Já existe lá o Bind. Você só baixa, instala e você utiliza esse cara. Ah, eu preciso utilizar alguma API de mapa. Já existe lá, já tem todos os Binds. Quando eu dei o exemplo de utilizar geolocalização e criar essa interface, implementar, você não precisa fazer isso. Porque a própria comunidade já criou uma porrada de plugins que resolve esse problema. Certo? E hoje a gente tem frameworks bem robustos, como o MVVM e Cross, que também já trabalham com plugins que você apenas baixa um pacote e fala, eu quero agora fazer uma autenticação na minha aplicação. Certo? A minha aplicação que eu falo é iOS, Windows Phone e Android. Você instala esse plugin e simplesmente configura. Fala, autenticação, usa esse cara. E automaticamente ele se resolve para você. Então, esses trâmites também já foram resolvidos. Então, você não precisa correr muito atrás. Certo? Ah, surgiu uma biblioteca nova do Google hoje. Quanto tempo demora? Ou então, o Google atualizou uma API, a Apple atualizou uma API. Quanto tempo demora para sair a versão do Bind? É questão de dois dias. Certo? A versão final. Mas, muito provavelmente, você já tem a versão pré-release de testes que a Xemarin já faz. Por que é rápido isso? Porque existem ferramentas que já fazem essa conversão. No próprio site da Xemarin, você consegue identificar essas ferramentas e baixar. Há um tempo atrás, eu consegui fazer uma de Android, bem simples, do Mopub do Twitter, para a biblioteca de colocar propaganda dentro dos seus apps, negócio de marketing e tudo mais. Do iOS foi um parto, nem tudo são flores. mas também o rapaz lá conseguiu fazer. Mas a gente conseguiu reaproveitar esse tipo de código também. Beleza? Essa aqui é uma das projetos que a gente tem aqui também. A gente agora, eu falei a respeito também de ter a oportunidade de compartilhar a tela. Certo? Deixa eu mostrar aqui esse cara para a gente. Vou abrir aqui. Essa aqui, é uma app com alguns exemplos que eu fiz, na qual eu tenho na mesma solução um projeto iOS aqui embaixo, um projeto Android e toda a minha aplicação aqui. Eu nem vou me preocupar com esses caras aqui. Certo? Eu vou me preocupar e mostrar isso aqui. Essas aqui são as minhas telas. Certo? Vamos abrir esse cara aqui. Eu utilizo... Eu utilizo... Quem já mexeu com o XAML aqui? WPF, Silverlight? Então, show. Eu utilizo o XAML, o XAML, para escrever telas. Isso que é um negócio bacana. Eu escrevo a tela uma vez só. E aqui eu fiz uma tela bem simples, utilizando alguns cards, aqueles controles que a gente tem dentro do iOS, do Android, que o Android popularizou. Aliás, o design do Android dá um banho na Apple, na minha opinião. E eu consigo utilizar um card view, eu consigo utilizar um list item control, que é uma fotinho, tudo mais. E essa tela aqui, o que acontece? Vai ser renderizada para a plataforma iOS quando eu executar o app iOS. Quando eu executar o Android, essa tela vai ser renderizada para a gente utilizar o app de Android. Certo? Esse arquivo aqui é o app, é o meu main application, na qual eu configuro qual vai ser a aplicação que a gente vai iniciar. Eu vou mudar aqui, aplicação não, desculpa, a página que a gente vai iniciar. Eu vou mudar para o My Page, que é essa página aqui. Essa página aqui vai mostrar um monte de cara bonito. Não se açanhem. Certo? E eu tenho oportunidade aqui também, na nova versão do Xemarin, em trabalhar com templates. Você vai ver que a gente vai mostrar templates diferentes. Isso é um negócio que é surreal. Porque eu consigo criar templates, cores diferentes, certo? E eu consigo disponibilizar para cada aplicação usar de um jeito. Eu estou usando aqui a Dark. Certo? Vamos executar esse cara aqui no iPhone. Vai executar essa minha view. Uma única tela vai gerar uma tela para iOS e para Windows Phone e Android. Certo? Se a internet ajudar aqui. Vamos lá. Está carregando. Carregou aqui um. Olha que coisa feia. Certo? E são card views, né? Esse aqui é um card view. Como é que eu monto um card view, por exemplo? Aqui, ó. Eu declaro que eu estou usando essa biblioteca de forms, que é o pages. Coloco o meu card view, seto a imagem, a imagem está vindo da internet, seto o texto e seto o detalhe. Certo? Isso é a forma como ele fez no iOS. Certo? Como é que eu resolvo isso no iPhone? Desculpa, no Android. Set as startups. manda executar. Eu vou deixar até aberto os dois aqui para a gente comparar a mesma tela feita uma única vez e que foi gerada para cada plataforma. No caso, eu estou no Mac. Se eu estivesse no Windows, eu teria o projeto do Windows Phone. Funcionaria da mesma maneira. Certo? Vamos lá. Está carregando aqui. Android é sempre o emulador do Android é sempre um pouco mais lento para carregar. Está instalando. Todo o processo de instalação do app e tudo mais utilizam as ferramentas de cada plataforma. Pois não? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Faz a pergunta aqui no microfone e para o stream. Senão a galera em casa não consegue ouvir. Então, como eu trato a questão de ser um app responsivo no WP funcionar no smartphone e num contínuo, por exemplo, uma tela de 50 polegadas e no iOS vai rodar no iPhone ou no iPad Pro? Como é que eu trato isso? Isso, você está falando no Zeman Forms ou no Forms? Então, isso é uma questão interessante aí. Não vai ser tão simples mesmo porque você tem alguns points, checkpoints dentro do WP para você travar a tela conforme as dimensões. Então, você fala se eu tiver com um device X ou checkpoint seria mais ou menos os hacks de CSS lá que você tem os mídias. Nos Zeman Forms vai ser um pouco mais complexo isso daí. Você vai ter que tratar por plataforma. Aqui dentro eu consigo setar e dizer que determinada imagem ou determinado trecho de código vai rodar no Windows 10. Eu consigo fazer isso on platform, ter uma tag específica. Em relação a ele ser responsível eu trabalho com stack layout, eu trabalho com grid, eu trabalho com algumas layouts que eu já tenho lá. A priori, até então, é um pouco mais complexo você fazer esse esquema. Dependendo do tipo do seu app é recomendável você fazer diretamente na interface visual do WP compartilhando a base de código. Como eu disse, os Zeman Forms tem um foco e ele é um mínimo denominador comum para aplicações como por exemplo eu quero fazer uma aplicação do evento, sei lá, eu queria fazer uma aplicação para mostrar a todos os palestrantes e a hora, como chegar. com uma tela dessa eu já resolvi, imagina que eu tenho aqui e eu vou mostrar também um exemplo bacana, mas eu já resolvi basicamente uma tela de descrição do palestrante, certo? E são coisas bem simples de se fazer. Beleza? Show? Respondi? Não, né? Vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar o tema. Eu vou tirar esse cara de dark para light Certo? Só venho aqui e mudo Ops, dar um ctrl z aqui E vou executar esse cara normalmente Eu vou executar no Android de novo e deixar aqui no iOS aberto para a gente comparar Por que eu insisto nesse negócio de temas? Porque faz uma baita diferença, né? A gente criar um app e dar a oportunidade de ter vários temas e customizar criar os nossos próprios Isso dá um chamativo mais uma cara mais profissional Então o mesmo layout Certo? São dois layouts escritos De cada plataforma escrito uma vez só e que renderiza dessa forma No design branco ele mudou, né? A parte do tema escuro ele fez essa imagem aqui que eles chamam de Hero Hero Image Que é esse cara aqui que é um controle ele fez redondo no tema escuro e no tema branco ele fez retangular O restante dos objetos dos controles eles são praticamente idênticos Card View e tudo mais Então a gente tem uma tela só resolvendo esse problema Onde é que a gente pode chegar com isso? A Zemre disponibilizou esses dias um framework chamado Pages Isso é muito cara da Microsoft Eu tenho minha API que retorna um JSON API estruturada Eu conheço todas as tags todo mundo tinha Imagina que eu chego e configuro no JSON assim no page assim a minha API é essa aqui Aí você dá F5 ele gera um app para você Então qual que é a grande ideia disso? Você configura só os styles se basear Ah da API tal que você já bindou que você já indicou Eu quero dizer que o meu a minha imagem vem do fio de X da minha API ou do meu fio de X.Y e eu quero que o meu texto vem do fio de X.Y.Z e a próxima página de detalhe vem com esses itens Deixa eu abrir É Essa aí é a página Eu tenho esse JSON que vai fazer toda essa renderização para mim E esse estilo eventos que já está pronto Infelizmente os caras não disponibilizaram ainda o código desse evento para a gente ver Mas o resultado a gente consegue acompanhar aqui Vamos executar Imagina você com apenas uma API conseguir distribuir um app inteiramente de maneira mágica e rápida fácil Isso é legal para as vezes você quer fazer uma prova de conceito você quer fazer algum tipo de demonstração ou alguma palestra que você quer encher linguiça você consegue utilizar isso como exemplo Deixa ele rodar aqui Deixa eu mostrar esse cara aqui Está instalando Automaticamente eu simplesmente informei essa URL esse JSON e ele me gerou isso aqui Aqueles cards que eu mostrei para vocês já foram gerados E aqui são todas as palestras algumas palestras que ocorreram no evento Evolve da Xamarin que rolou esses dias Como que é feita a navegação? Você clica aqui e ele navega Como que eu configurei isso? No esquema de estilos E você tem aqui Bacana Certo? Funciona do mesmo jeito Você configura também a parte de temas Deixa eu mostrar agora esse cara no iOS Você configura esse cara de temas e você vai ter isso daí Para aplicações que não precisam Opa Ah, peraí Tem um bug aqui Eu tenho que limpar o iOS Dar um clean Senão ele não Estou usando a ferramenta Alpha do Zemaniformes Ele não Não está tão inteligente assim Então vamos ver Para aplicações que a gente faz empresariais Algumas coisas que não demandam um cuidado muito grande com a parte de layout Essa ferramenta é perfeita para vocês Vamos ver lá Aí Show de bola Deixa eu pegar aqui Vamos abrir agora para comparar as duas Com única tela Com único código fonte Com a mesma base de código Eu transformei Eu transformei Fiz dois apps Simples Fácil Rápido Sem nenhum tipo de esforço Se eu precisar testar e criar um apoque Se eu quiser fazer um app rapidão Isso aqui tem cara de frila de sobrinho Tipo aquele cara que cobra 30 conto para fazer um site É mais ou menos É mais ou menos nessa pegada Mas para quem está aprendendo Quem quer ter um resultado rápido Isso é uma saída muito boa Usar Maniformes É uma porta de entrada excepcional Se você quer ter uma prova de conceito Se você quer fazer um negócio para a sua empresa Uma empresa Uma burocracia para ficar lançando despesa Faz um app que você só tira foto Muito simples fazer com isso Já ganha moral com o chefe Você pode até vender e ficar rico e fuder ele Então basicamente é isso Certo? Alguma pergunta pessoal? Tem alguma dúvida? Tem um rapaz aqui Por favor Bom dia Bom dia Eu tenho três perguntas Opa Eu queria saber se em nível de desempenho da aplicação ele tem alguma perda ou algum ganho em relação ao app nativo A segunda pergunta Calma aí que é a primeira pergunta senão eu esqueço A idade é foda O álcool também Em relação a perda de performance Eu estou mostrando o Xemarin Forms O Xemarin Forms é um framework que roda em cima do Xemarin Xemarin nativo que eu mostrei antes lá o aplicativo que a gente tem do mapa o aplicativo do joguinho No Xemarin nativo a gente pode dizer que não existe perda de performance a grosso modo Em alguns casos a VM do Xemarin Android em casos específicos roda mais rápido que a Dalvik do Android Mas isso não é fator decisivo para você escolher Você não tem perda de performance no nativo Certo? Xemarin Forms Tem perda de performance? Tem O bootstrap da sua aplicação é um pouco mais lento Quão mais lento isso? Alguns milissegundos Talvez isso não seja um empecilho para você utilizar Se você analisar que você entregou um app em uma semana com tudo que sua empresa precisava vai ser muito mais rápido se você tivesse feito em Xemarin normal ou em cada Aí você pensa eu preciso ter performance muita, muita, muita muita performance Aí você vai ter que fazer nativamente Xemarin Android Xemarin iOS desenhando as telas Se performance aceitável querendo ou não isso aqui chega a ser mais rápido que uma aplicação feita em HTML O Vitor Cavalcante vai me desmentir eu sei que vai ter uma palestra sobre isso mas a desempenho é muito, muito grande A outra pergunta é em questão de frameworks externos ali na parte do back-end do .net Se eu consigo utilizar o Entity Framework para fazer a questão do array Mas não use nenhum Vamos lá O Entity Framework é um negócio super show de bola mas tem um negócio legal, melhor ainda chamado Dapper Certo, pode ser ambos É, tipo usa o Dapper Não, eu estou usando o Entity Framework Corp estou perdendo cabelo por causa disso Não, não faz sentido eu utilizar um Entity Framework dentro do meu app Por que que não faz sentido? Porque ele é back-end Você imagina eu vou ter um ORM dentro do meu app O que que eu armazeno dentro do meu app? Se você precisar armazenar um banco de dados reveja Eu armazeno configurações Ah, eu tenho um Ah, eu tenho um SQLite Faz na mão, cara é muito mais rápido Por que que você vai armazenar lá? Configurações do usuário algum tipo de tela configuração Faz na mão É muito mais performático Lembre-se você vai estar no device limitado Nem todo mundo tem FN6 Nem todo mundo tem a última versão Quer testar um app feito em qualquer plataforma pega o celular da sua mãe que ela comprou nas Casas Bahia lá e ganhou a foto o relógio do Zezé de Camargo Luciano junto É por que? Porque a maioria das pessoas tem esses devices Entendeu? Então usar o Entity Framework nem a AspNet Estou brincando O corta zoado O rapaz Beleza? É a terceira pergunta Eu queria saber onde você comprou a sua camiseta Isso aqui dá um problema Eu escrevi um post falando como ganhar essa camiseta Você baixava um aplicativo da Zemani estudava o código de fonte e lá tinham umas pegadinhas que você tinha que setar seu e-mail seus endereços suas informações É uma loja virtual que eles criaram Para quem está começando a desenvolver com o Zemani aquele exemplo é sensacional Você submetia mandava os seus dados Você abriu o app com você já logado com as informações que você setou Você selecionava a camiseta e o macaquinho que vem e automaticamente eles mandavam para você Mandavam Não mandam mais O app sumiu E eu não sei Aí eu tive que tirar o post do ar porque me mandaram e-mail Quando é que você vai mandar a minha camiseta? Aí quando você responde do tipo Você sabe ler As pessoas falam Esse cara é arrogante Perpotente Mas não, cara Você tinha que baixar e instalar Mas eu sei Talvez no eBay Ou o indiano O indiano por aí Ele deve pedir Não tem mais Oi Voltando um pouquinho na parte dos binds ali Falou que tu fez um bind de Java para o Android Isso Como é que vocês fizeram do iOS? Tem como fazer isso? Como é que tu pega uma biblioteca do iOS e faz a interface Isso Dá para fazer perfeitamente O processo não é tão simples porque diferente do Android você tem vários tipos de plataformas para se preocupar lá O inverso O ARM Existe uma ferramenta própria da Xemarin para fazer esse bind Certo? Você vai trazer o seu framework Você traz o seu framework compilado Você entra nessa ferramenta de linha de comando Seta Aponta para esse seu framework Passa algumas configurações que de cabeça são impossíveis fazer isso Mas tem a documentação todo dia bonitinha lá E você gera o seu projeto com esse cara dentro dele Certo? E aí você pode mapear quais quais APIs você quer usar Entendeu? Ou você pode deixar todas lá Mas você tem que informar para quais plataformas essa API vai estar sendo utilizada O processo é mais lento Tipo no Android você faz isso em 10 minutos No iOS vai ser uma meia hora para você fazer isso daí Porém já existem várias e várias existentes aí No Monkey Nights a gente gravou um específico fazendo binds Tudo detalhado Mas dá sim, cara De boa Mais alguma pergunta aí, pessoal? Falei devagar, moça? Fiquei preocupado Obrigado Tem mais alguma aí? Opa, o rapaz ali Bom dia, né? Bom dia, claro Prazer em conhecê-lo também O prazer é sempre meu Haroldo Eu tenho uma pergunta No caso eu sempre uso com o Xamarin Forms o Gorilla Player para poder visualizar o meu XAML em tempo de designer O pessoal do Xamarin eles estão prevendo alguma ferramenta já que já vem junto com o Xamarin? Olha eu conheço os caras lá do Gorilla os caras do Uruguai gente boníssima bando de cachaceiros os caras da Manguaça Sim nós temos um tão esperado e famigerado que não está funcionando super bem nessa versão Alpha Zemarin Player Zemarin Viewer Qual que é o problema? Eu achei que as pessoas só foram se perguntar isso no decorrer Quando eu desenho uma tela como é que eu visualizo para cada plataforma? Então a gente tem aqui nessa versão Alpha do Xamarin Studio lembrando versão Alpha é uma versão que não se deve colocar em produção a gente consegue aqui ter uma pré-visualização do que a gente está desenhando é claro é claro que isso ainda isso ainda está sendo desenvolvido conforme eu vou digitando você vai ver que já vem dando alguns alertas do tipo você precisa fechar a tag está errado tudo mais eu venho aqui vou criar um stack layout stack layout é o tipo de layout que você vai empilhando controles certo? colocar um enter aqui não sei se vocês já viram ali mostrando então a gente a gente colocou aqui já mostrou aqui para a gente uma caixa de texto no iOS ele vai fazer a mesma coisa e o negócio é bem prático deixa eu colocar um page aqui está vendo? ele já responde super bem vamos colocar uma cor aqui a gente consegue ver como é que isso vai ficar em cada é claro que ainda não está perfeito se eu colocar um text se eu colocar um date picker aí eu tenho que reiniciar a máquina e pior que é verdade mesmo por isso que eu não quis mostrar para isso que ninguém ia falar você me fodeu agora mas a gente tem sobre o Gorilla Player eu conversei com o Pablo ontem mesmo os caras falaram a diferença é que eu tenho mais saídas hoje no Gorilla Player que você vai porque o que acontece no Gorilla Player você abre um app você abre o device o emulador você faz a conexão da sua tela com esse emulador e automaticamente ele já vai renderizando para você aqui só que eu consigo trabalhar com binds eu consigo trabalhar com controles eu consigo trabalhar com um monte de coisas que ainda não está pronto entendeu? o Gorilla Player não morreu procure na internet que a gente quiser usar é super simples baixar, instalar e conectar ele é estupidamente simples e os caras estão fazendo mais coisas estão evoluindo produtos não desistiram acho que também não desiste os produtos vão se parecem mas eu acho que o Gorilla Player ainda está um pouco na frente não sei agora que a Microsoft comprou a Xemarin o que a gente vai ter aí mas a gente tem uma visualização show de bola no Gorilla Player mais alguém pessoal? o rapaz aqui opa opa então é o seguinte fui fazer um projeto lá no trabalho com o Xemarin Forms para experimentá-lo o que aconteceu? acabei me deparando com um problema como ele faz tudo nativo que eu acho ótimo o lance dos menus o dono da empresa queria os menus todos iguais aquele left menu lá e não sei se tem alguma coisa no Xemarin ele quer fazer aquele menu de isso o padrãozão então mas esse menu que a gente chama de hambúrguer menu é isso que você quer ver? isso, o hambúrguer menu então acho que ele tem para os dois caras ou não não lembro porque eu utilizei o Xemarin Forms então é só uma questão interessante que a gente faz você imagina o Google dedicou milhões para um cara ir lá desenhar de todo o negócio são plataformas diferentes o desafio talvez seja esse se você entender para mostrar para as pessoas são plataformas diferentes se você dá um app com a usabilidade de Android para um cara de IOS você vai fuder com o cara o cara já está acostumado só tem um botão no IOS você está entendendo? então acho que a ideia é você falar cada plataforma é única cada plataforma é de um jeito eu consigo fazer isso? você vai ter que customizar muito para fazer isso então você vai perder a ideia não dá não dá para você colocar um tipo de navegação que de repente não seja nativa no IOS digamos de maneira simples tipo a ideia é essa se o cara quer isso ele tem que entender um pouco mais do ecossistema de cada plataforma não tem como fugir disso beleza? pessoal essa foi a última certo? eu estou por aí fiquem à vontade muito obrigado valeu e ah obrigado deixa eu só mostrar aqui um negócio tenho que mostrar só fique à vontade e participem da Brasil.net.azuro e websites.net comunidade que a gente tem dentro do Slack quem usa Slack aqui? certo? a gente tem uma comunidade lá tem vários canais de tudo quando vocês quiserem estão convidados entram lá quem participa do Brasil.net aqui? alguém participa? valeu então convidado lá pessoal obrigado obrigado